Pra você que já cansou de se dedicar por uma pessoa que não te valorizou, se liga, depois de conversar com mais de 100 especialistas em relacionamento, nós do Papo Mil Graus desenvolvemos um e-book pra te ajudar a identificar a pessoa certa pra você. E vai por mim que existe um padrão, viu? Primeiro link da descrição. Tem gente que precisa de um mês pra digerir isso. Ou mais. Ou mais. Deixa eu já tentar puxar outro assunto aqui, porque, mano, dá vontade de se identificar, de entender uma parada que vai longe. É muita coisa, velho. Ah, isso aqui é muito comum. Mas talvez a gente... Ela tá muito chateada. Não vou expor seu nome. É assim, ó. Ele me tratava como uma princesa. Quando eu resolvi corresponder, ele mudou completamente comigo. Isso é comum acontecer por quê? Nesse caso, ela não deixou claro que foi pelo sexo. Ela não falou quando eu transei... Ele... Que é bem comum isso, né? Transei com o cara, o cara assumiu. Ela falou que ela correspondeu aos afetos, parece, dele, de como ele tratava ela. E aí, ele sumiu. Eu gostaria de saber se são casados, porque poderia ser, né? Uma pergunta de casados e tal, que daria uma outra ideia. Mas se for um relacionamento muito recente... Claro, se não for uma pergunta boa, a gente pode pular pra próxima. Tem muitas, é que a pessoa perguntou errado, né? Eu acho que foi uma pergunta boa. Sabe o contexto, né? Eu acho que... Tá sem contexto, vamos pra próxima aí. Ah, então tá. Mas eu ia dizer que é disponibilidade afetiva nesse caso mesmo. A pessoa realmente não consegue... Quando ela tem essa volta afetiva, ela não tá disponível pra essa troca. Ela queria outra coisa. Essa troca demanda ter disponibilidade. Talvez eu dê uma resposta um pouco diferente, que é baseada no princípio da reciprocidade afetiva. Eu vou partir da premissa que é um contexto de solteiros, tá? E ela saiu com o cara, deu mais afeto desmedidamente do que o que ele investiu na conquista. A conquista foi fácil, o homem é motivado por conquista, não é por afeto. Quando ele sente que a conquista foi fácil, ela dá afeto porque ela acha que se ela der afeto, ela vai receber. Ela não vai receber. Ela só recebe afeto se a conquista for difícil o suficiente. É que ela disse que ele tratava como uma princesa no começo, né? Na conquista, né? É, pois é. Aí eu... Por isso que eu pensei assim, bom, então muita gente não tá disponível. Só queria a conquista, mas realmente esse desequilíbrio... O desequilíbrio da reciprocidade afetiva gera muito esse tipo de comportamento, porque muitas mulheres, às vezes, com um padrão de idolatrar ou relacionar, ou do gostar ou de gostar de alguém, que eu chamo da ilusão da princesa, ela dá afeto porque ela acha que o homem tem um sistema operante igual o dela. Não tem. O homem não quer afeto, ele quer conquista. Se a mulher não der conquista pro homem, ela perde o homem. Se ela não der espaço pro homem... Conquistar, invadir o território. Se ela já completa dando o afeto todo, completou o espaço. E aí gera sufocamento afetivo. Onde a pessoa, ela deu afeto, deu afeto, deu afeto, ela fala assim, cara, eu sou a melhor mulher do mundo, porque eu cuido, dou, tô disponível, faço sexo quando ele quer, blá, 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 blá. Eu estou aqui, ó. Eu sou a deusa do Olimpo. E ele me abandonou. Por quê? Porque gerou sufocamento afetivo. Quando que ele vai conseguir saudar esse débito? É. Você falou disso também, né? E aí eu ia trazer. Não acho que é o caso dela, mas nesse caso, que é difícil de admitir, a pessoa que dá demais, ela não é boazinha, pobre, coitada. Ela tá num baita pedestal. É. Que eu não preciso tomar nada de você. Você, tão pequenininho aí, não tem nada pra me dar. Só eu tenho pra dar. É, eu não quero tomar nada de você. Nem se comoça. E isso é difícil de aceitar, esse pedestal, mas é muito importante. É mais um exercício de se humildecer. É verdade. Peraí, se você já chegou no ponto de ter preguiça de conhecer novas pessoas, eu vou até deixar um cupom de desconto pra você garantir o e-book à pessoa certa e parar de perder tempo à toa com quem não quer nada com nada com você. Link do e-book e cupom de desconto na descrição. Depois você me agradece, viu? Tchau, tchau.